Seu programa serve na TV, Priscila Magazine, no coração de Votorantim, bem no centro, aqui na 31 de março. Vamos começar com a moda masculina. E a Priscila sempre tem uma boa novidade, afinal de contas, festas e final de ano, a praia, o janeiro, o dezembro, tá chegando. Olha, a partir de 18h90, cada coisa linda. Muitas e muitas novidades sempre esperando por você aqui. Olha isso, gente, camisa polo. Dá uma olhada nisso aqui, eu amei essa daqui, ó. Sensacional, cada estampa, cada modelo show. E é a partir de 25h90 também, olha aqui, essa aqui, ó, 25h90, não é show. Camisa ou camisão, muito chique demais, olha isso aqui, que modelo, gente, pra você arrasar nas festas de final de ano. Tem essa daqui também, ó, amei essa aqui, hein. Olha, com aquela calça jeans bem escura, um look sensacional. A partir de, a partir de 86h90, camisa ou camisão. Mas é o estilo, você vai ficar chique demais. A partir de 24 reais, os bonés também. Você pode, olha aí, aproveitar vários e vários looks, fazer uma montagem bem legal. Calça jeans a partir de 39h90. Tem um modelo, tem dois, tem três, tem centenas e centenas aqui pra você. É só vir até aqui, moda masculina. Último andar da Priscila Magazine pra você. Sempre muito bem atendido, com grandes novidades pra você. Vem pra cá. Setor infantil, primavera, verão. Aqui, Priscila Magazine, cheio de novidades. Olha, a loja é gigante, gente. É um shopping pra você ficar na moda aqui no Centro de Votorentino. Vamos começar a falar aqui, pras crianças, a moda infantil. Olha o shortinho, só o modelo aqui masculino. 39h90 a partir. Aqui tem um conjuntinho feminino, a partir de 32h90. Show de bola. Shortinho pras meninas. Olha só, um mais bonitinho do que o outro, a partir de 39h90 também. Mais um shortinho aqui, ó. 39h90, junto com as blusinhas. Olha só que coisa linda, 26h90. Tem essa aqui, ó, 27h90 também. Olha a estampinha de gatinha. É da Cats. Muito bom. Aqui mais roupa pra menina. A partir de 46h90. Olha que bermuda. Olha só. Estica, gente. Pra praia, pra piscina, pra chácara do final de ano. Vai ser sensacional. Olha que cor. 59h80. Tem esse daqui também, cores da moda. Esse verde pra lado especial. E esse daqui, ó, já vem com cintinho. A partir de 44h90. Olha aqui, recém-chegados. Primavera, verão. Essa cor é linda demais, gente. E é da Mauve. A partir de 32h90. Olha só que maravilha. Priscila Magazine, cheio. Cheio de novidades pra você. Olha só cada estampa, cada coisa linda. Vamos desdobrar. Hoje eu vou bagunçar um pouquinho mais. Vale muito a pena. Olha só que polo pro seu menino, o seu garoto ficar na moda. E esse camisão, pra você montar um look aqui junto com a calça jeans. Mostra a calça jeans primeiro. A partir de 57h90. Olha só que coisa linda. E ainda o camisão. Olha só, gente. Vários tamanhos. A partir de 48h90. É show esse setor das crianças moda infantil. Aqui, Priscila Magazine. Tem pra você, meu amigo. Tem pras crianças. E você, minha amiga. Pras mulheres. Olha aqui. Começar com a blusinha. A partir de 60h... 69h90, hein? 69h90. Olha só. Novidade exclusiva. Essa só você, minha amiga, vai ter. Modelinho cropped. Olha só o detalhe disso daqui, ó. Muito lindo. Chique pra você arrasar. São várias cores. A partir de 63h90. Bolsas recém-chegadas também. A partir de 44 reais. Coisa linda, hein, gente? Ó, minha amiga. Você vai ficar chique demais. E vai arrasar na festa, no evento, na balada. Onde você estiver. Comprou uma Priscila Magazine. Você fica show. E a partir de 90h90, olha só. A blusinha das festas de final de ano também, ó. Sensacional. Isso aqui, a cintura alta. É um shorts aqui da marca High Waist. Olha só que coisa linda esse shorts. E tem essa novidade também, 79h90. É um shortinho. Já tem a barrinha. Tem esse detalhe aqui, super fashion. É Priscila Magazine ofertas pra você, minha amiga. Adquira você também o cartão Fidelidade Priscila Magazine. Tá ali, ó. Mais dicas pra você. Muitas vantagens. Um cartão totalmente fácil pra você realizar suas compras. Quanto mais você usa, mais você ganha. Priscila Magazine. 31 de março, 556. É centro de Votorantim. Vai viajar. Vai curtir a festa no final de ano. Quer comprar. Quer ficar bonito e bonita. Roda infantil, adulto. Enfim, tem tudo pra toda a família. Em muitos andares. Um shopping da roupa. Pra você ficar bem à vontade aqui em Votorantim. Vem pra cá. É Priscila Magazine na tela do seu programa Serve na TV.